No país, a cada duas horas, alguém precisa de uma transfusão de sangue. Isso quer dizer que, por dia, são 720 pessoas. Apenas 2% da população é doadora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número ideal seria de 5%. No banco de sangue do Hospital Santa Tereza, a situação não é diferente. Os estoques estão baixos, mas na manhã desta quarta-feira, a sala de espera, e também a de doações, ganhou uma cor especial. Os uniformes azuis são de guardas civis. A instituição completa 88 anos nesta semana, e por isso algumas atividades estão sendo realizadas. Uma delas é doar sangue. Os 268 homens foram convidados a comparecer ao Hemocentro. Espera-se que cerca de 65% deste efetivo venha salvar vidas. A situação está sempre colaborando o ano inteiro. Só que hoje é uma data mais especial, que é feita sempre no aniversário da guarda, onde nós convocamos todo o efetivo para participar dessa campanha. Sempre quando tem um período mais crítico, em que há a possibilidade, como eu disse agora no carnaval, a guarda se mobiliza e colabora com o banco de sangue. O ideal é que o banco de sangue receba todo dia 40 doadores, mas esse número dificilmente é alcançado. Por isso, há importância de campanhas como essa. Uma doação pode salvar a vida de até três pessoas. No entanto, muitos pacientes necessitam de mais de uma bolsa. Além disso, o Hemocentro do Hospital Santa Tereza abastece postos de saúde e até outros hospitais. É a velha história. O banco de sangue está sempre precisando de doadores. Ontem mesmo foi um dia que teve 24 doadores com 21 colentas. Então, o que tem salvo a gente ultimamente são essas campanhas. Ah, aquela choradeira, amiga. Vamos doar sangue, porque é o banco de sangue. O estoque está baixo. E hoje, ninguém escapou de doar sangue. O guarda Tiago foi uma das pessoas que, nessa quarta-feira, salvou vidas. É prazeroso poder ter um monte de gente que sofre assentos que necessitam do sangue da gente. Não custa ajudar. Você também vai doar? Vou, vou doar. Salvar a vida? Isso é muito importante. Quem tiver essa condição de poder doar sangue, que o faça. É muito importante. Não dói nada e não custa nada.